Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Revelação entristecedora de delegados sobre jogador Daniel e esposa de suspeito. O delegado da Polícia Civil de São José dos Pinhais, Amadeu Trevisan, declarou na última terça-feira que não houve tentativa de estupro por parte de Daniel Correa. Contra Cristiana Brites, mulher do assassino confesso do jogador do São Paulo, Edson Brites. Segundo o delegado, essa foi conclusão chegada pela polícia após ouvir novas testemunhas do caso no início desta semana. De acordo com Trevisan, nenhuma das testemunhas relatou ter ouvido os gritos de Cristiana, como foi relatado pela família Brites, mas sim os berros do jogador encontrará espancado. A versão da tentativa de estupro, nós estamos desconfigurando agora, com essas testemunhas. E bem como o arrombamento da porta também. Para nós, o Daniel simplesmente estava na cama, declarou Amadeu. Não houve a tentativa de estupro, mesmo porque o Daniel estava com 13,4 decigramas de álcool no sangue. Então, ele estava muito embriagado. Estava muito aquém de conseguir realizar algum estupro. Avaliou. O delegado descartou possibilidade de tentativa de estupro de Daniel. Na última terça-feira ouviu quatro testemunhas que estavam na festa de aniversário de Alana. A polícia revelou ainda que suspeitos de terem participado do crime por terem entrado no carro de Edson, além do próprio assassino confesso, serão ouvidos durante a semana. Edson Brites. A esposa Cristiana e a filha Alana seguem presos de forma temporária por 30 dias. Na entrevista em que confirmou a autoria do crime, o empresário também afirma que ouviu gritos do quarto e ao abrir a porta se deparou com Daniel tentando abusar de sua esposa. Fatos que foram confirmados nos depoimentos de Cristiana Brites na última segunda-feira. Na apuração preliminar do Instituto Médico Legal e ML, divulgada pela polícia civil, Daniel foi espancado na casa da família Brites e, depois, levado para um matagal, onde o corpo foi encontrado. A morte foi causada por ferimento por arma branca. O corpo do jogador foi velado e sepultado na última quarta-feira, em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, cidade da família do atleta. Mineiro de juiz de fora, Daniel foi morto aos 24 anos. Revelado pelo Cruzeiro, o meio campista foi contratado pelo São Paulo após se destacar no Botafogo. Também passou por Ponte Preta e Coritiba. Ele estava emprestado pelo tricolor paulista São Bento, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.